É você como o Ganza de volta com o nosso Cidade Alerta, agora sim com a informação pra você, ó, você que tá chegando, 18h35, se liga, área central de Londrina, os caras tão furtando uma máquina, e aí a máquina começa a ficar pesada, 3 da manhã, sabe o que eles fazem? Descobrem que a máquina tá cheia de roupa, e começam a jogar a roupa na calçada, o Pedro Marconi tá comigo pra falar sobre essa história, trazendo mais informações, Pedro, foi na área central, né, na área central de Londrina, ali na rua Bahia, né, conta pra nós. Exatamente, Buganza, e segundo informações, a dupla foi em direção a um local bastante conhecido da população no londrinense, que é a famosa Mansão dos Noia, que é ali, o Mocó, que fica no cruzamento da rua Belém com a Bahia, no centro da cidade. Então a polícia militar agora está em busca de informações sobre esses dois homens, já que a principal suspeita é de que eles furtaram essa máquina de lavar roupas de alguma casa ali da região da Vila Cazone, também no centro da cidade. E aí, a cara de pau, né, no meio do caminho, param, tiram as peças de roupa e depois continuam ali levando equipamento mais leve, já que as peças ficaram jogadas no chão. E nós preparamos uma reportagem trazendo mais detalhes sobre esse caso, vamos ver. É madrugada e até então tudo calmo, até que dois homens aparecem carregando uma máquina de lavar roupas. Eles param e colocam o equipamento no chão. Logo na sequência, parecem querer deixar o transporte mais leve. Começam a tirar várias peças e jogar na calçada. Cachorros de imóveis vizinhos ainda latem, indicando que tem algo de errado. Mas os dois não se importam. Pegam a máquina novamente, cada um numa ponta, e vão embora. O flagrante foi feito exatamente aqui na Rua Bahia, na área central de Londrina. A suspeita é de que a dupla tenha furtado a máquina em uma casa, aqui na região. A câmera que registrou a cena foi instalada justamente para captar a movimentação de pessoas suspeitas na frente do comércio. A polícia militar agora está em busca de informações sobre a dupla. Por coincidência, ninguém viu, ninguém ficou sabendo e ninguém comunicou à polícia. Poderiam ter sido presos em flagrantes, mas seria também outra dificuldade. Porque muitas pessoas são presas, são abordadas, principalmente durante a madrugada, como nesse caso, cometendo furto, mas sem vítima, nada podemos fazer. Então as diligências são prejudicadas. O capitão destaca que é essencial registrar o boletim de ocorrência para a PM poder direcionar o patrulhamento. É importante ter o boletim de ocorrência porque cedo ou tarde, essas mesmas pessoas são abordadas. Alguns mocós são revistados, são abordados em algumas casas. E há diversos produtos que são encontrados e a gente não tem registro desses produtos que muitas das vezes foram furtados, foram roubados. E a gente precisa ter acesso ao sistema onde vão ser encontrados esses boletins de ocorrência. A dupla teria ido com o equipamento em direção ao mocó, na esquina da Bahia com a Rua Belém. A gente sabe que ali na região tem o mocó, muito famoso, a chamada Mansão Noia, onde se aglomeram diversas pessoas para usar entorpecentes, para traficar. E lamentavelmente isso patrocina em torno de diversos crimes, como a gente fala. Onde há biqueira, há circulação de pessoas envolvidas com crimes. Crimes sexuais, crimes de furto, de roubo e outros crimes diversos. Isso compromete a segurança. Infelizmente, a polícia realiza o patrulhamento, a polícia faz abordagens, mas se não há flagrante, não há encaminhamento. 18h38, e aí vem o ditado, né? Vergonha é roubar e não conseguir carregar, né? Diz que não é assim o ditado? Não é assim que fala? É, né? Eles além de roubar, não conseguiram carregar. Que fiasco, né? Que tragédia. Vamos falar, vem aqui, que está virando o nosso centro da cidade de Londrina, né? Graças a Deus, a polícia ainda está agindo, tentando coibir a ação desses criminosos na área central. 18h39. Vamos seguir, daqui a...